Ok, como comentou aqui a história dos Lusíadas, como é que abriu esta história aqui dos Lusíadas? Os Lusíadas nasceu no ano de 93, em fevereiro de 93. Foi uma casa que nasceu para ter um outro tipo de serviço diferente do que tínhamos aqui na zona, aqui nesta zona que era as Marisqueiras, e nasceu Lusíadas para atender-nos um outro tipo de cliente, que era um cliente de negócios, uma casa de negócios e de visita de nossos clientes estrangeiros, porque temos muitos. Alguma coisa, o peixe aqui em Atosinhos é de uma qualidade fantástica, há quem te chamem de Best Fishing no Algo. Sim, nós temos o Best Fishing, porque o peixe é fresco, temos o nosso mercado aqui todos os dias, peixe fresco, onde se pode ver, confirmar aqui nas nossas montas, todos os dias vem peixe fresco, tanto peixe como marisco. Somos uma casa que estamos direcionada para este tipo de serviço, um serviço diferente aqui na área de Matosinhos e Porto, em que somos procurados, tanto por hotéis como empresários em todo o setor aqui na zona de Porto. Mas uma coisa, Matosinhos tem um grande potencial, mas ainda está mal explorado, não é, não achas? Sim, está mal explorado a nível de divulgação, digamos, não está bem divulgado, porque as autoridades aqui matosinhenses ainda não divulgaram como deviam a restauração de Matosinhos, que é a sala de visita de Matosinhos, portanto, é um promenor que deviam ser mais divulgado e mais, porque Matosinhos é a sala de visitas de restauração, não é só Matosinhos, Matosinhos é a área do Porto, toda a área daqui do Norte. Já se fala de Matosinhos, que é a sala de jantar do Grande Porto. Sim, a nossa sala foi criada para isso, portanto, neste momento somos únicos aqui no Porto com um tipo de serviço e de clientela, não é? Portanto, os clientes que vêm cá são clientes que podem estar à vontade, relaxar, fazer os seus negócios, porque é uma casa apropriada para isso. Conte-me aqui um bocadinho de alusias, os pratos que são mais procurados. Nossos pratos de alusias, portanto, temos sempre as entradas, que é os mariscos, sempre frescos, tanto cozidos como grelhados, ou também temos um prato de marisco que é servido ao natural, marisco cru, servimos esse prato também, e depois temos os peixes, o mais procurado aqui é o rebalo no sal, que foi a expansão feita aqui no restaurante de alusias, em que toda a gente agora já serve, mas foi lançado aqui no restaurante de alusias. Ok, faça um pequeno convite para as pessoas virem aqui conhecer o restaurante de alusias. Sim, nós fazemos o convite a todos os clientes, não só de negócios, porque nós temos muitos clientes de negócios, mas a todos em geral, para nos visitar, para ver o nosso serviço. Nós temos um ótimo serviço, peixe sempre fresco e marisco sempre à disposição para toda a qualidade.